Oi gente, bom dia, tudo bem? Começando mais um vlog, hoje é quinta-feira, vim aqui na Action, vou pegar algumas coisinhas aqui que eu tô precisando e nesse vlog o que mais que eu quero fazer? Ah, vou atender o pedido de uma inscrita aqui, que ela me pediu pra mostrar uma folha dessas de outono é o formato assim da folha, então hoje eu quero achar uma árvore bem legal no caminho de volta pra casa vou mostrar o papel lá do cachorrinho, que faltou, né, eu mostrar pra vocês ontem e aí eu vou vendo o que eu vou fazer e vou mostrando pra vocês, combinado? Pessoal, olha o que cada coisa legal tem aqui na Action, olha, essa boneca do Frozen, 7 euros acontece que eu já dei o presente de dia das crianças pra Estela, depois eu mostro pra vocês, tá? Muitos de vocês falaram, ai Dani, dá sim, ela merece, ela também é brasileira, porque aqui não tem, né gente, dia das crianças e aí eu conversei com a Patrícia e a gente deu sim um presente pra ela, tá? E logo eu vou mostrar pra vocês em outro vlog, olha que legalzinho é esse, gente? pra ficar a noite em casa no frio, olha, pessoal, olha aqui esse tapetinho, ele é perfeito porque eu quero pôr lá embaixo da planta, sabem a planta que eu coloquei lá perto do espelho? Mas só tem, ó, preto e marrom, eu não quero escuro, eu quero branco olha só a coisa linda olha, pessoal, lá em casa eu não tenho todos os equipamentos de cozinha ainda eu só tenho, na verdade, o mixer, né? não tenho liquidificador, não tenho batedeira eu não sei se eu vou comprar, porque eu não gosto de ter muita coisa assim que ocupa espaço e eu vou usar uma vez no ano, sabe? olha aqui o que eu tenho, eu tenho esse aqui tá, só que o meu não tem esse esse negocinho do meu, eu comprei ele assim e depois comprei um potinho olha, gente, tem até isso aqui, ó, separado você não precisa comprar pote de batedeira, isso é legal mas eu não sei se eu tenho necessidade também olha, esse grill eu achei legal ele deve ser inspirado no George Foreman, né? ó, George Wilkinson um grill eu acho que seria legal tem esse aqui também, ó tem esse mas tudo eu penso, gente, no lugar pra guardar e em ter que ficar limpando depois, né? então eu não sei ainda, eu vou ver o que eu acho realmente útil e vou comprar depois achei, gente, perfeito, olha aqui e esse é menorzinho ainda, ó vai dar certinho lá com o vaso e o ótimo é que ele tá 1,49 não acredito, gente, que já tá com coisa de natal olha aqui é tamanho desse Papai Noel esse aqui é o Sinterklaas, gente aqui da Holanda, né? que eu já mostrei pra vocês ano passado que ele é 5 de dezembro que comemora olha isso pessoal e estamos no início de outubro olha aqui como já está a action inacreditável ai, os bonecos de neve se a Estela tivesse aqui com certeza ela ia amar olha isso, gente coisa mais fofa 2,99 olha já tá tudo cheio, pessoal mostro aqui as bolas pra vocês olha cada bola licorada olha olha isso, gente quanta variedade legal, né? gente, olha que lindo esse unicórnio achei tão lindo 13 euros, ó a Estela tem um pequeno olha aqui, gente a Barbie 5 euros qual que é essa? não tá falando qual que é o o modelo dela é uma Barbie simples, né? não tem agora aquelas assim fashionista olha, gente vários modelos ó, Barbie de cabelo preto legal acho que é uma das amigas da Barbie, né, gente? Barbie princesa ah, tá é Barbie princesa 5 euros o que mais que tem de legal aqui? Little Pony olha aí as Little Pony não sei se tá moda, né, gente? no Brasil o que mais? coisas de menino eu só mostro coisa de menino menina, né, gente? olha só a falta de consideração com quem tem menino, né? ai, ai ah, menino agora e esses negócios de Nerf não é, gente? olha aqui Nerf 8,95 eu só entendo coisa de menina só peraí negocinho do Cars Hot Wheels Hot Wheels 12,95 isso aí ai, cozinha mini kitchen ó 10 euros a Estela já teve o massinho de plástico Oi, gente tô aqui agora procurando a folha da árvore pra moça aqui que pediu sabe o que é? tem umas que tem a folha muito mais detalhada gente, ó tão vendo aquelas lá do outro lado da rua na calçada eu acho que aquela é bonita mas acho que eles limparam ali a calçada tá bem pouco mas eu vou achar aguentei que vou achar ó essa aqui também é bonita ela é meio detalhada ó mas não é tão igual a que eu mostrei no outro vlog, né, gente? vocês viram como ela tinha uns recortes assim bonito eu vou ver se eu acho umas árvores legais aqui e eu mostro pra vocês, tá? aguenta aí que já já eu paro não esquece, pessoal ainda bem que eu vi o mercado agora que lembrei eu tenho que ir correndo pegar o ticket do trem porque surgiu a promoção aqui eu vou lá buscar e eu já mostro pra vocês, tá? esse cantinho que eu achei pra gente pessoal valeu a pena, né? ó lá já já eu explico pra vocês o que que é isso porque tem um significado esse lugar, tá? vamos lá olhar olha como elas tão lindas na árvore, né? agora parece que quando elas caem elas já tão mais marrons aqui, ó deixa eu pegar uma pra vocês aí, ó essa tá bem vermelhinha ó que linda muito linda, né gente? olha só a Estela também ama ficar pegando essas folhas aí então aproveitando vamos ver aqui o que que é porque é um monumento, gente eu acho que assim muitas pessoas que seguem aqui o canal ver o país todo bonito agora, né? mas olha se a gente calcular não faz tanto tempo assim que isso aqui tava tudo destruído da guerra, tá? ó esse monumento é da liberação 18 de setembro de 44 que foi quando eles começaram a ser liberados, né? da mão dos alemães na guerra olha aqui, gente essas coroas aqui são recentes porque eu passo aqui e eles devem ter trazido no dia 18 de setembro, né? eu sempre tô passando aqui e isso aqui não tava olha lá então ai, aqui tem vários nomes ai, nem gosto, gente de ler essas coisas ó, mas só um pedacinho ó a Indovem com muita gratidão comemora os liberadores e especialmente aqueles que deram a sua vida pela nossa liberdade ai, gente dá até um arrepio olha só todas essas pessoas ó eles deram a vida pra lutar pela liberdade desse país tá, gente? ai, é muito forte, né? me dá até um arrepio deu até um negócio estranho agora então é isso, gente ó e olha só como eles fizeram bonito aqui, ó pra fazer essa homenagem e essa fica a folha vamos fazer uma homenagem então, né, gente? me veio isso a cabeça agora também vamos fazer essa homenagem por tantas pessoas né, gente? que, nossa é até difícil quando a gente para pra pensar, né? o tanto que esse povo já sofreu também, né? por causa dessa segunda guerra mundial e hoje em dia graças a Deus tem a liberdade, né? cheguei ó peguei o meu ticket do trem lá é assim pra você que mora aqui na Holanda pessoal você pode usar até o dia 9 de dezembro gente, eu paguei 16 euros e aí você pode esse é bom porque ele é dia de semana, né? tem os horários determinados mas também fim de semana e se você comprar 3 acima de 3 você paga 14 euros eu vou deixar isso guardado porque eu tô planejando aí de sair com uma amiga num fim de semana e olha essas últimas duas vezes que eu viajei de trem aqui ai, gente dói, viu? você pagar o preço inteiro uma viagem deu 40 e poucos a outra deu 30 e poucos e com isso aqui, ó você paga só 16 ele vem aqui, ó com isso agora vamos ver o que eu peguei na Action peguei esse amaciante gente que cheirinho bom hum não vou estender muito porque eu quero falar do negócio do cachorro ainda se não eu esqueço eu nem sei quais flores são aqui Water Lily Musk mas o cheiro é bom e nesse aqui eu paguei já já eu vejo, gente ai o tapetinho peguei esse aqui mesmo pra pôr embaixo da planta que foi 1,99 peguei esses na verdade eu fui lá por isso cadê meu negócio da Action? ah, tá aqui eu fui lá pra pegar esses plásticos, sabe? pra organizar pasta, gente ó peguei dois pacotes com 20 plásticos porque tá muita papelada aqui em casa muita a professora eles enchem a gavetinha na escola a professora manda tudo pra casa mas eu não vou guardar tudo não não, gente meu tapetinho foi 1,49 o amaciante foi 1,79 o plástico foi 89 centavos cada um com 20 e ai eu comprei, pessoal isso aqui pra tirar cravos do nariz que eu tô precisando isso aqui foi 99 centavos tá? é desse charcoal gente sinceramente eu não sei o que é esse charcoal esse negócio preto mas as youtubers aqui da Holanda tudo tão mostrando isso daí eu decidi experimentar ó e comprei a máscara também que foi 68 centavos charcoal gente o que será que é? será que é carvão? eu não sei vou dar uma pesquisada qualquer coisa eu escrevo aqui embaixo tá? peguei uma pinça que eu só tenho uma fico procurando ela pela casa inteira 49 centavos eu gosto assim, gente ó que tem esse negocinho eu não gosto da reta, sabe? eu acho que essa é muito mais fácil de tirar e eu peguei gente do céu esse batom não é sempre que tem na action eu vejo as meninas aqui da Holanda também fazendo resenha e hoje eu aproveitei aproveitei dois batons pessoal por um euro e aí eu peguei já passei esse aqui, ó eu tava sem batom na correria, né? de manhã eu passei esse, ó e eu não gostei dele, gente eu amei eu amei eu não gostei não, eu amei porque, ó hum cheirinho bom macio eu passei a hora que eu saí da action então e não comi nada ainda mas aqui tá falando que ele é de longa duração e veio esse outro aqui ó, agora que entra frio nossa, eu se bobear até durmo de batom porque resseca muito ó, um é trufa e o outro é crème brûlée o nome daquela sobremesa francesa, né? gente, muito macio saiu o que? 50 centavos cada um, pessoal e foi isso que eu comprei na action agora vamos falar do negócio do cachorro porque tem várias pessoas querendo saber então o papel que eu recebi fala assim, ó aqui, gente pra ter um cachorro você paga imposto então, ó para o seu primeiro cachorro 76 euros para o seu segundo e os próximos né, a partir do segundo 151 euros para kennels kennels, eu não sei o que é será que é canil, gente? kennels, canil não sei eu sei que aqui é assim, gente você paga imposto pelo seu cachorro, tá? não tem cachorro de rua né, na rua tadinho dos bichinhos, né? e aqui, ó você tem se você quiser informar, ó por exemplo, aqui, ó meu cachorro faleceu meu cachorro eu doei para um outro dono ou outros motivos você pode tudo preencher isso e mandar então, pessoal é tudo organizadinho, tá? eu sei que não tem não, tá? cachorro de rua aqui para quem perguntou e não sei eu parei para pensar tá vendo? por isso que eu falei eu paro para pensar com a pergunta de vocês eu nunca vi, não cachorro abandonado aqui não e quando eles estão com o dono quando eles estão passeando eles sempre estão com o dono aqui, como é frio, né? eles ficam sempre dentro de casa o cachorro por isso que, assim a gente quer dar um animalzinho para a Estela mas a gente pensa um milhão de vezes porque você tem que sair com o seu cachorro para passear o cachorro aqui eu não sei se eles fazem um treinamento alguma coisa mas eles não latem os cachorros daqui você não ouve assim latida eada, sabe? de cachorro se dá uma latidinha os donos já falam alguma coisa com eles e eles param por isso que eu acho que eles têm um treinamento então tudo, né? então é isso, gente o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado um big, big beijo até mais um big beijo um big beijo